E sobre a questão de coaching staff na Loud, isso também é uma questão que eu sempre tive essa dúvida pra saber mais de perto, porque todo mundo sempre achou que vocês eram muito autossuficientes, sabe? Vocês cinco eram tão bons e tanto os melhores de cada um das suas lanes que se falava, entre algumas aspas, que vocês não precisavam de coaching staff. Mas vocês trouxeram o Stardust agora, nesse último momento. Por que vocês fizeram essa trazida dele? Porque ele veio, e se você acha que foi bom ou se foi ruim? porque eles teus são os dois've e que eles precisam de coaching staff. O colega é 아까 que todos vocês estão em um time, porque eles só foram falando de Stardust, e você tem que ter um medo de estar embora. Então, o que é que eu acho que vocês gostam do mundo, mas bem do mundo? Eu preciso, você é de coaching staff. todos os jovens da parte. E eu todos os jovens do nosso trabalho. Nós não temos nenhum objetivo. E é tão difícil de campo. Ele falou aqui, primeiramente Obviamente, a gente precisa De coaching staff, não pode ignorar O trabalho deles, é muito importante pra gente E ele falou Que Como um coach, deveria ser difícil Lidar com o time do Laude, porque Os cinco tem formas diferentes Pra jogar, e tem personalidade Esportes, daí ele acha Que meio que precisava, tipo, ter um Coach, que Lidava esse time por uma direção Só, como um time só Só que ele, falando do coach Stardust, ele fala Que ele é muito, muito, muito bom Em, tipo, falar os detalhes do jogo, essas coisas Só que era meio difícil pra ele Trazer, tipo, como uma direção Pro time, sabe? Eu acredito que nossos inimigos Tardustos Tardeus, pensar no papel Mecunista, pensar no papel Mecunista, pensar no papel Mecunista, pensar no papel Mecunista, pensar no papel Então, ele acha que, sabe como, qualquer tipo de esporte, ele acha o time dele muito bom, os cinco players. Sim. Só que, tipo, ele fala que é bem difícil trazer esses cinco players bons, tipo, junto com um time, sabe? Realmente, tipo, trabalhar junto. Porque os cinco tem ideias diferentes, ou jeito diferente pra jogar, ideias diferentes sobre o jogo. Então, ele fala que, pelo menos esse ano, o Split, ele achava meio difícil, tipo, trazer esse tudo, todas as personalidades e os players como um conjunto, sabe?